O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br barra Sem Censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura.tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com.scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 22323271. Adivinha o assunto. Exercício físico. Dá um desânimo. Pois é. Vamos falar de cinema um pouco, avariar um pouco. Tá certo. Você acha de fazer um filme para a internet, é isso mesmo? Para a internet. Então, essa história já começou há uns anos, cerca de quatro anos, quando nasceu aí o Instituto Criatori. E a gente foi se especializando em, eu e o Thiago Fraga, a gente foi se especializando na web mesmo, porque a gente viu ali lá atrás, há quatro anos atrás, que a coisa ia embora mesmo e que seria o presente e futuro. Então, a gente trabalhando naturalmente com fotografia e audiovisual, surgiu a ideia de fazer esse primeiro longa para web exclusivamente. Então, ele foi todo produzido e pensado desta forma, que você tem que quebrar alguns paradigmas para produzir esse tipo de cinema que ainda é novíssimo no Brasil. Isso tudo veio de uma série de dados que a gente foi pesquisando, como, por exemplo, que 90, em média, 90% da produção audiovisual no Brasil independente, ela jamais chega no cinema. Então, o cara tem uma dificuldade enorme já de produzir tudo e o trabalho depois fica ali, entre contatos pessoais, numa conta do YouTube ou do Vimeo, na internet e tudo mais. E isso foi surgindo com projetos paralelos, que também, ele acaba surgindo com o Canal Cube, que a gente lançou tem cerca de três semanas, que é um canal web de produção independente brasileira de audiovisual, música, animação, ficção, webséries, de tudo isso. Tem três semanas do bebê e o filme está vindo mostrar a primeira produção da gente nesse sentido. Então, a gente fala de quebra de paradigmas na produção em si e em como você vê e ganhar dinheiro com essas produções. Porque você tem que... porque não tem bilheteria, certo? Então, é ideal que você consiga produzir e captar no pré e no durante e até no pós também. Porque, assim, a gente acabou agora, mas a gente ainda está atrás de alguns patrocínios para entrar ainda as logos no filme e tal. Porque, no dia 4, agora nós fizemos uma premiere no Instituto Cervantes, aqui em Botafogo, e ficou até ontem. E durante esses dias de exibição, o filme foi mudando com o feedback das pessoas que estavam assistindo. Então, o filme estava com uma hora e 35 e ele agora está com uma hora e 10, uma hora e 15, mais ou menos. O que foi ótimo, ele deu uma enxugada. E porque ele é participativo, ele é da web. A gente fez uma pesquisa de quem manda na web, quem que está ali de fato, e a gente descobriu que a sua maior parte é o jovem. Entre 15 e 25 anos, numa média geral. Então, assim, entre cada 10 postagens, 9 são deles na internet em geral. Então, tem uns dados assim. Então, a gente falou, bom, então também vamos produzir um filme voltado para esse público. E o filme, ele foi feito com muito amor mesmo, porque ele surgiu de uma paixão, surgiu da história da geração Coca-Cola, que pega mais ou menos quem tem entre 30 e 50 anos. Eu estou com 33. Então, quando eu sentei para escrever o roteiro, junto com a Diana Raim, a Flávia Arruda também colaborou, participou do filme. Maria Eugênia Freitas fez uma apanhada do nosso roteiro, deu uma supervisão ali para a gente. A gente foi buscar uma história jovem, só que lá no ano de 96. Eu usei, obviamente, algumas memórias minhas. Eu sou de Valença, no interior do estado do Rio, e o filme foi 95% dele filmado lá. Então, assim, tudo foi de muito baixo custo. A equipe inteira, todos os atores, o Filipe está aqui hoje representando o elenco como um todo. O elenco todo. Todo. Gigante o nosso elenco. Todos os atores e todo mundo ficou envolvido em todo o processo. Trabalhou gratuitamente, então isso foi muito bacana. Foi um processo de um ano. E o Eu Te Amo, o Renato, ele surge aí. Ele é uma homenagem ao Renato Russo. E a gente usa como pano de fundo as músicas da época, principalmente do Legião. Mas foi feita uma trilha sonora que foi doada para a gente por amigos músicos. Então, cada um foi e gravou uma música que se amarrava do Legião, instrumental e tal, e mandou para a gente, falou, usa aí no filme. Então, ele foi muito colaborativo. Foi muito bacana nesse sentido. Poder ver esse filho nascer porque as pessoas acreditavam no projeto. E é um projeto que fala de amor. É uma história, é um triângulo amoroso entre uma jovem de 24 anos e dois adolescentes, um de 17, um de 18. E eles vivem aquele romance naquele último ano que representou tudo isso para a gente no Brasil. Então, é numa cidade do interior, onde tem 96. Foi engraçado. Para fazer pesquisa para escrever o roteiro, eu falei, vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu de interessante na década de 90. Não, quase nada. E aí, tinham poucas coisas que as pessoas se esqueceram, mas que eu acredito que representou, assim, uma coisa de visores de água mesmo. Que foi o fim da máquina de escrever. Foi o último ano, meio que, da máquina de escrever, porque dali chegaram os computadores. Eles já tinham, né? Mas chegaram, foram ficando populares a partir desse ano. A internet. O celular, eu lembro que foi nesse ano, um ano depois, 97, que, pô, começou a surgir o tijolão, aquela história toda, o famoso tijolão. Foi um pouco antes, mas no interior não chegou durante muito tempo. As linhas eram caríssimas. É, eu estou, ali é muito mais... Não, e era uma exceção. Era aquele tijolão, né, gigante. Gigante. E era pouca gente tinha. Tinha até que... Às vezes você comprava, você não tinha nem para quem ligar com aquilo. É, tinha que ter um certo prestígio no telefone para conseguir o tijolão. Então, assim, esse... Não era assim, você era uma loja de comprar. Exatamente. Você tinha que conhecer gente que... Acho que era uma linha, você comprava a linha. Você comprava a linha. Eu comprei a linha. Linha fixa, antigamente. Então, assim, esse... Eu me lembro se declarei no imposto de renda, como as linhas fixas de antigamente. Na verdade, as pessoas tinham passado de nome, era herança, linha de telefone, era herança. Quanto tempo tem, Felipe? 22. 22. Então, acho que é o mais novo aqui, né, o Felipe, ou não? Deixa eu passar. Não, porque uma pessoa de 22 anos nem acredita que você botava no imposto de renda. Eu sou portador, né, eu sou dona de duas linhas de telefone. Eu sou meu que é imposto de renda. Ela nem declara ainda. Não, nem declara. E o bacana desse... Como é que alguém está também esculhambando você? Talvez, é verdade. Não, mas é verdade isso. Você sabia disso? Não. Não, que colocava linha igual apartamento? Não. Um apartamento, um carro e um telefone? Era assim. Pois é, era assim. Eu não sabia nem da linha, né? Você nem sabia nem do imposto de renda. É verdade. Não, para aí. Imposto de renda, tu sabe. Claro, claro. Tu sabe, sim. E aí foi bonito esse processo, porque assim, tudo que a gente pôde, a gente fez online. Então, a forma, por exemplo, o Felipe, quando eu comecei a fazer o casting do filme, ele já estava nos meus contatos do Facebook, mas foi de lá que ele surgiu. A gente não se conhecia pessoalmente. Ele tinha o perfil físico que eu queria, eu vi que ele era ator, e eu fiz um convite para ele fazer o teste. E assim, as pessoas foram chegando aos poucos. Uns por internet, outros por indicação. O outro ator, o Vinícius Mulan, ele foi a indicação do Lolo, que é super conhecido aqui no Rio, da Cal, o professor da Cal. A Ingrid Conte entrou na reta final 15 dias antes da gravação do filme. A gente ficou sem a atriz principal. E aí, o que que faz? A gente está há 15 dias de gravar. Na mesma hora, o Vinícius indicou, ó, tem um colega de turma da Cal, vem cá, tal. Beleza. A Ingrid veio e arrasou. Fez um papel brilhante. Então, ele teve todo um processo de internet mesmo, o que foi. Agora, o bacana do filme é que ele já foi produzido. E com que dinheiro você produzir? Então, a gente pediu para os amigos, doem. Amigos, pessoas, a gente pediu na internet. Então, nós conseguimos, mais ou menos, uns 25 mil reais em doações. E aí, valores diversos. Teve gente que doou 10 reais, como teve gente que doou 5 mil. E o resto, eu botei um pouco no meu bolso. O Instituto Criatório entrou com uma logística também, apoiando o filme e tudo mais. Ele foi feito, a gente ainda está fechando o orçamento dele, mas vai ficar em torno de 40 mil. O que é muito baixo para um longa. E é longa? E é um longa. Ele tem agora uma hora e 15. E aí, você tem que pensar que... Ah, você falou que tinha uma hora e 35. Exatamente. Foi uma equipe, foi em Valença. Nós tivemos apoios, assim. Os nossos amigos da Pousada Arara deram um apoio lá em Valença. Hospedou a galera, cobrou mais barato. Foi a minha avó e minha tia que fizeram a comida para a gente. A mãe que costura não sei o quê, porque a família é toda de lá. E o outro que empresta o carro. E o outro que faz a costureira. Enfim, e assim as pessoas foram chegando. Os profissionais. A Tracy Rato fez um figurino bacana, porque se passa na década de 90, mas se você para para pensar, está ali. Mas foi a pior década de moda em qualquer país que eu conheço. Foi a década de 90. E foi um pouco difícil achar as roupas, porque a gente teve que ir nos brechós e tal. Então, isso também já gerou um custo, porque não tinha como mandar fazer. Então, tinha que comprar. Enfim, apesar de ser brechosa, às vezes as coisas são caras também. Até porque, né? Tudo é caro. Tudo é caro. Quando a gente não tem dinheiro. Oi? Quando a gente não tem dinheiro. Exatamente. E era o caso, né? E era o caso. E assim, foi realmente feito no amor. As pessoas acreditaram na história. Agora, como é que ele vai gerar dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Ele talvez não gere dinheiro direto, porque é sim um primeiro trabalho, então tem um momento que é uma aposta sua também. É. E mostrar um trabalho. É o preço do pioneirismo. É o preço do pioneirismo. O que ele já está gerando, que é muito bacana, é toda a onda que vem com ele, entendeu? As pessoas estão gostando. Nós postamos ele ontem às 10 horas da noite. Em duas horas ele teve 700 acessos. E até eu sair de casa hoje, até mais ou menos em 12 horas, ele já estava com 1.700 acessos. O que é muita coisa na internet. Às vezes você vê vídeos de zilhões de acessos, mas as pessoas não sabem que apenas, em média, 2% dos vídeos do YouTube, por exemplo, ultrapassam 1.000 acessos. Então, se qualquer vídeo seu que ultrapasse 1.000 acessos, ele já é um queijo de sucesso. Porque essas pessoas não sabem. Porque a gente está acostumado a ver esses vídeos que vão viral e tem 1 milhão, 2 milhões. São pouquíssimos vídeos que conseguem isso e geralmente estão atrelados ou a uma coisa do ineditismo ou alguém muito famoso já. Por exemplo, um vídeo do Beatles, uma coisa desse tipo. Ou um mico gigante. Um mico gigante que, enfim, pega e as pessoas gostam. É a vovó dançando não sei o que na praia que funciona e tal. A gente não entende isso. É coisa do viral. Mas assim, eu diria que ele já começou muito bem nesse sentido. E como é que a gente faz para assistir? Ele está no canal Cubo, que é canalocubo.com. Canal Cubo? O Cubo. Canalocubo.com. E o canal, ele está semanalmente, toda segunda e quinta, ele posta um novo audiovisual. Eu vou dizer aqui, ou um vídeo, ou um ficção, ou um curto, ou uma animação, um videoclipe de música. Está surgindo muita coisa na nossa música independente, videoclipes incríveis. Agora a gente até postou um que eu participei do Deco Torres. Ele regravou, depois de 35 anos, negue que Maria Bethânia tinha gravado. Gravou um videoclipe. Gravações já viu, mas assim, um videoclipe. E ele fez uma coisa incrível, então está lá também. Tem bastante coisa interessante. E o mais interessante que a gente tem visto, a gente recebe muito documentário. Isso é incrível, porque a gente está conhecendo um Brasil, porque as pessoas estão pegando as câmeras agora e tem muito... A produção independente, ela está num momento muito bom, porque o equipamento barateou muito. Então, muita gente tem uma pequena câmera que filma em Full HD. Então, a gente está vendo coisas surgindo de todos os cantos do Brasil, que são histórias peculiares, interessantes, mas que estão vindo para a gente. E assim, a gente está mapeando o Brasil dessa forma, que é muito bacana. Então, assim, a gente pede que as pessoas mandem mesmo os vídeos, não tenham medo de produzir e produzam. O Brasil tem... O brasileiro é muito criativo. A gente tem a faca e o queijo na mão e a gente tem muita história para contar. Tem muita música bacana, tem muito documentário, assuntos, o país por si só, entendeu? A fotografia, tudo. E a gente ainda está um pouco tímido na ficção, que é o que eu gostaria de ver acontecer mais. Agora, uma categoria que a gente acha incrível, que está realmente me surpreendendo, é a animação no Brasil. Os nossos animadores são top. Entendeu? É, o Ani Mamundi tem falado isso, tem mostrado isso, de certa forma. Eu estou impressionado com a qualidade. Como a gente avançou nisso. É à toa que os brasileiros estão aí, né? Tem o Saldanha, está fazendo Era do Gelo aí já há anos e muito bem, no topo, entendeu? É um dos mais conhecidos hoje em dia, até pelo Era do Gelo. Mas tem outras coisas também, outras pessoas bem bacanas. E o Felipe? O Felipe gostou de fazer o filme? Pô, foi maravilhoso, né? O primeiro trabalho, já fazer um longa. E eu achei muito bacana essa questão de ir para a internet, porque é uma forma de você democratizar o acesso. Como só 10% da produção nacional, geralmente, vai para o cinema, você fazer um trabalho e poder mostrar o seu trabalho para um grande público, né? Esse público que acessa o Facebook, acessa o Twitter, acessa essas mídias sociais onde o filme está sendo divulgado. Eu achei fantástico ter ali uma porta de acesso para poder mostrar o meu trabalho. E o Fabiano mostrar também o trabalho dele. E é um filme, como o Fabiano falou, lindo, né? Que fala de amor, fala de legião urbana de Renato Russo, como essas músicas influenciaram essa geração. Então, eu achei muito bacana poder contar essa história. Mas você já conhecia o Renato Russo, já gostava da música? Gostava, conhecia. Fui conhecer muito melhor, né? Eles conheciam um pouco. Ah, conhecemos pouco, não a fundo, assim. Fui conhecer muito melhor. Pegar a amizade mesmo foi com o filme. Foi com o filme. Desculpa cortar, o bacana disso tudo também, que eu acho importante falar, a única exigência do filme, assim, que a gente fez questão, foi que ele já surgisse dentro da lei do Creative Commons, que é uma lei que é uma grande licença pública, ainda pouco difundida no Brasil, e é o que a gente está tentando difundir mais. Porque, basicamente, ela passa por cima de todas as burocracias de direitos autorais. O filme é gratuito, qualquer pessoa pode fazer o download e reproduzir contanto que não tenha fins lucrativos e nem interfira na integridade da obra. Não tem uma edição, uma versão de qualquer outra pessoa, entendeu? E isso é muito bacana para a gente nesse momento. O cara só não pode, na verdade, copiar e piratear, vender na... Ele só não pode vender. Mas ele pode... Camelão da Esquena. Exatamente por isso. Ele pode assistir, pode passar para alguém assistir. Pode botar na TV, pode... Eu não sei como está o número de downloads desde ontem, mas a gente teve já um número grande de downloads no filme. Mas é um intervalo, tu olha ali e vê se consegue descobrir. Exatamente. É. Vamos atualizar, né? E até para ver se funcionou. Como é que é mesmo? www.ocubo.com. 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 Agora a gente vai ver um trechinho aqui. Por favor. Vamos. 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 É bem pouco tempo atrás. Poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem. Tudo é dor. Involta dor. Vem do desejo. De não sentir o som. Quando o sol bateu Na janela do seu passo Vem na estrela Vem em mim E o caminho é o sol Muito bom, adoro essas novidades É, porque vai acontecer muita coisa ainda Está só começando É uma quebra de paradigma mesmo Para quem vai produzir Porque a gente tem que pensar que não existe a bilheteria Está lá na internet Esse aí nasceu, já foi, está no mundo E esse canal, o Cubo Ele vai se sustentar como? Então, agora ele surgiu A gente ganhou o edital de pro-artes visuais da prefeitura E foi assim que ele se iniciou Então, ele começa aí com o apoio da prefeitura A gente tem uma parceria institucional muito bacana da FGV Que está dando todo um feedback para a gente Na questão de direitos autorais De assessoria jurídica Desse processo Porque é tudo muito novo ainda mesmo Então, assim, a gente está tocando num assunto A gente não tinha lei até outro dia mesmo Exatamente Essa lei da Carolina Dick Essa lei de crimes na internet Exatamente Então, é muito importante a participação De quem produz Dos atores Da classe em si Nesse momento E assistir, inclusive, o canal Recomendar, falar Porque uma das coisas que a gente também pensa É o que é a produção independente Você ouve muita gente falar Ah, eu estou fazendo um filme independente Aí você vai descobrir o orçamento do cara O cara tem 400 mil Meu querido, com 400 mil Eu faço 10 filmes independentes Então, assim, a gente Vamos redefinir o que é independente E o que é essa galera Que realmente está produzindo na raça Eu acho que isso tem que mudar Eu falo isso sempre Porque você faz um filme no amor e tudo mais Faz um segundo Talvez até um terceiro curta ali Alguma coisa Mas não dá para você fazer isso Para sempre Porque você tem que pagar contas, né? Então, a questão é você Ser reconhecido pelo seu trabalho Seja pelo roteiro Pela atuação Pela direção O que quer que seja E poder reverter isso em Questões financeiras Outros trabalhos E conseguir atrair investidores mesmo Para o seu trabalho Que é o que a gente tem feito É, mas é um caminho meio natural Meio natural Vai demorar um pouquinho Mas vai rolar Exatamente Boa sorte Obrigado Valeu Intervalo, a gente volta já já Sem censura Um programa da TV Brasil